E quem trabalha para tornar a sociedade mais justa é a ONG Morungaba, que utiliza elementos da cultura e das artes para promover a inclusão social. Morungaba! E ao projeto Estimulação! Bem-vindos ao Morungaba. Vocês acabam de chegar numa casa, que é uma casa-sede, sede de uma associação. Essa era a minha casa e a ideia foi abrir a porta dessa casa para receber pessoas. Eu era professora de dança, então a linguagem do corpo, da dança, da brincadeira, do movimento, foi a primeira linguagem da Morungaba. Hoje a gente faz muito mais coisas. Foi crescendo tanto, 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 que eu fui expulsa dessa casa. O pedido lá fora era tanto para a gente expandir, para multiplicar, que a gente foi atendendo a esses pedidos e hoje a gente atende 11 mil pessoas, que nunca haveria aqui de jeito nenhum. Fui conversar com o professor de Itupi Guarani e falando desse sonho, dessa ideia, desse projeto, ele pegou o dicionário e virando as páginas, ele chegou nesse nome Morungaba, que quer dizer colmeia de uma abelha chamada Morungaba, que faz o mel mais doce de todos os melos. A Morungaba pretende chegar num objetivo comum de todas as pessoas que participam. Hoje são mais de 140 colaboradores, né, para atender 11 mil pessoas. Aqui é um espaço de trabalhos e reuniões. Hoje a gente está tendo uma aula de artes. A gente tem uma avenida, né, a Avenida Sumaré, que é uma avenida bastante movimentada, mas aqui faz um acolhimento, né, daqui para cá. A gente brinca que é meio difícil chegar na Morungaba, mas quando chega, é como chegar num oásis, né, você chega num lugar, você é muito bem recebido, como se estivesse sendo recebido numa casa. Essa escada tinha uma brincadeira que antigamente eu morava lá em cima, então era a escada da Cinderela. Todas as crianças queriam subir a escada para ver o quarto, né, onde as minhas filhas dormiam e tudo. Então, e lá era um ambiente que era mais reservado, que era um ambiente da família, então tinha gente dormindo de verdade, brincando, enfim. O clube de escola é direcionado de seis até dezesseis a sete anos, né, até os jovens. Muito legal. Melhora muito para eles. Ele faz brincadeira com a gente, ele ensina golpes. A gente vê até, em um ano de projeto, alguns que a gente vê repetidamente, a gente vê uma transformação de comportamento, transformação de postura. O que você aprende na capoeira? Mortal, gingar e dar martelo, golpes. Faz um ano já que eu venho aqui, eu acho maravilhoso. Gosto muito de dança, acho diversão para mim. Eu sinto maravilhoso o Bussana. Muito construtivo para a gente, né, estar aqui num contato tão próximo com uma outra realidade, assim, ouvir outras histórias tão diferentes da que a gente teve. A Renata tem um carinho especial para esse projeto, né, a casa dela aqui, ela abriu as portas. E ela tem, realmente, um envolvimento muito grande, uma preocupação muito grande, está sempre acompanhando tudo muito de perto, né. Lá na sede nós atendemos prioritariamente crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas jovens e adultos em situação de necessidades especiais ou pessoas com deficiência. Aqui nós estamos desenvolvendo atividade de dança e movimento. Então, são crianças que moram nessa região e que vêm aqui para aprender a conhecer melhor o seu corpo, expressar através do corpo e, principalmente, ter respeito consigo e convívio com as pessoas. Excelente, porque ela vem duas vezes, ela faz ginástica, duas vezes ela faz a dança, duas vezes capoeira e duas vezes na semana ela faz polo. Para mim é mais do que uma emoção, é um privilégio estar aqui compartilhando e fazendo parte dessa história, né. É uma parte pequena dentro de tantas histórias, mas a gente sente muita força, muita emoção e gratificação de saber que esse pouquinho que a gente está fazendo aqui pode ser a grande diferença na vida dessas crianças. E aí E aí E aí